Olá pessoal, bom dia, boa tarde, muito boa noite a todos vocês. Meu nome é o Ítalo Rafael, sejam todos bem-vindos ao meu canal Brasileiro Conquistando Portugal. Pessoal, a gente está aqui na hora de almoço agora, agora é meio de 45 e o pessoal já foi lá embaixo almoçar, então eu peguei o celular aqui, vou gravar um vídeo diferente aqui pra vocês, um vídeo motivador pessoal. Eu sei que você que está aí no Brasil, que está quase tudo pronto pra vir a Portugal, está passando por uma série de problemas, fronteira está fechada, questão de vacinação, então eu vou estar gravando esse vídeo pessoal, pra estar te motivando, pra você não desmurecer, entendeu? Então, assiste até o final pessoal, que esse vídeo vai ser um vídeo impactante na sua vida e eu espero que vocês gostem, curtam e comentem e não desanimam, entendeu? Vai ser um vídeo muito bacana. Aí as pessoas falam pra mim, ah o Ítalo Rafael, mas você só conta a vantagem de Portugal. Pessoal, eu tenho que mostrar que está dando certo pessoal, graças a Deus. graças a Deus, entendeu? As coisas estão fluindo bem. Desculpa, engasguei aqui. Poxa vida, eu tenho que mostrar que está dando certo as coisas, está fluindo. Eu estou trabalhando, eu não estou fazendo nada de errado. Trabalho todos os dias, só acorda às 5 da manhã, durma meia-noite, então as coisas estão fluindo, entendeu? Eu estou aqui pra te provar que vale a pena, entendeu? Eu estou aqui pra te mostrar que é possível. O trabalho duro pessoal, sempre vence o talento, não tem essa, entendeu? Se você não gosta do meu estilo de postar os vídeos, de motivar a galera, pessoal, nem assiste pessoal, entendeu? Nem assiste. Eu criei esse canal pra te mostrar e pra te incentivar, entendeu? O mundo já está cheio de coisas ruins pessoal, muita coisa ruim tem, então eu vim trazer uma coisa boa pra vocês, entendeu? Eu não estou aqui pra ficar famoso, pra ganhar dinheiro, eu estou aqui pra te motivar, pra te incentivar. Poxa vida, as pessoas não entendem isso, mas chega de enrolação aí, vamos pro vídeo, vai ter muita conversa bacana aí, e é isso aí. Então, pessoal, as pessoas estão me falando que o Brasil está ruim, certo? Ah, o país está uma merda, o país está aquilo, certo? Eu sei que o Brasil nosso está enfrentando uma crise, o mundo inteiro está enfrentando uma crise, mas eu vim aqui pra te dar uma comparação. Você fala que o nosso país está uma merda, e como é que está você, hein? Vamos comparar que você é um país, você, o seu corpo é um país, certo? Vocês questionam que a saúde do país está uma merda, a educação está uma merda, o sistema financeiro ninguém mais consegue sobreviver com um salário mínimo. E como é que está você? Vamos comparar que você é um país, certo? Como é que está a sua saúde? Você está se alimentando bem? Está praticando alguma atividade física? E como é que está a sua educação, a sua cultura? Hein? Já parou pra pensar nisso? Pessoal, você, às vezes, não se alimenta bem, come churrasco, bebe, fuma, não coma fruta, não coma verdura, não bebe água. Poxa, e como é que está a sua saúde? A sua educação, como é que está a sua educação hoje? Você está assistindo Big Brother? Você já parou pra ler um livro? Pessoal, pra dizer aqui, ó, eu tenho as minhas horas vagas, eu gosto de mostrar as coisas. Então, eu tenho um livro, esse livro aqui, eu estou lendo ele. Tem outros lá em casa. Então, aqui, hoje já li, ó, aqui, está dividido aqui, ó, hoje já li esse tanto de página hoje, nos intervalos do meu trabalho. Aqui, está dividido aqui. Isso tudo faz as páginas que eu li hoje. Como é que está? Você já leu algum livro essa semana, esse mês? Você já ligou a sua internet, seu celular, já pra pesquisar as notícias? Ver como é que está a economia do mundo? Como é que está o sistema de vacinação? Ou você está assistindo Netflix no final de semana? Big Brother, isso é um humor de história de Big Brother, pessoal. Isso aí é a mente poluída das pessoas que assistem o hospital de Big Brother. Acho que já até acabou, eu nem sei. Você está parando pra assistir jornal, pra estar se informando, pra estar lendo livros, jornais, pesquisando a internet. Você que quer vir em Portugal já parou pra assistir vídeo de YouTube, está pesquisando algumas informações? Às vezes as pessoas que querem vir em Portugal, nem sequer leiam a lei de imigração, pessoal. O direito que você tem aqui. Pessoal, é de graça, a internet está aí de graça. Baixa a lei de imigração, pesquisa sobre o país, pesquisa sobre os costumes de onde você vai morar, a cidade mais barata, tudo, pessoal. Tudo é cultura. Como é que está a sua cultura? Finanças. Ah, o país está uma merda, não se compra nada. Pessoal, você está guardando dinheiro pra vir em Portugal? Você está economizando? Como é que está as suas finanças? Ah, o ídolo, Rafael, mas eu ganho pouco. Pessoal, não existe essa questão de ganhar pouco. Entendeu? Existe você saber economizar, pessoal. Às vezes se você deixar um final de semana de bebê, você economiza sem conto. Entendeu? Eu falo porque eu fazia isso, pessoal. Eu gastava um final de semana 200, 300 conto aí que nem via. Quando eu comecei a decidir vir em Portugal, comecei a economizar, eu vi o tanto de dinheiro que estava indo pelo ralo. Se você economizar um final de semana sem conto, em três finais de semana você tira seu passaporte. E aí? Você que é vir em Portugal, nem passaporte tem. Então, como é que está o seu país? Como é que está você, se comparar ao Brasil? O Brasil que está ruim ou é você que está ruim e culpa o nosso país? Hein? Já parou pra pensar nisso? Pessoal, você que quer emigrar pra qualquer outro país, você que quer mudar de vida, esquece esse negócio de sextou. Sextou, esquece esse negócio de sextou. Você que bebe, qual que é o motivo pra você comemorar? Por quê? Beber pra mim, pra mim é um motivo de comemoração. Você quando você... Duas coisas que faz você beber. Ou você, quando você vai conquistar algo grande, pô, vamos brindar, vamos celebrar, conquista, vitória. Esse é o motivo pra você beber. Ou então, quando você encontra os amigos de infância, aqueles amigos especiais, vamos brindar, vamos celebrar. Esse é os dois motivos pra você beber. Mas, poxa, você está bebendo todo final de semana. Você está comemorando o quê? Me diz. Sua vida está uma merda, pessoal. Você só tem conta pra pagar. Pô, você tem que trabalhar. Vai trabalhar de ressaca, de virado. Às vezes nem vai trabalhar. Dá justificativo pro patrão. Vai de ressaca, não rende no trabalho. Poxa, dá atenção pra sua família, pessoal. Sua mãe, seus irmãos. Eu conheço amigos meus, pessoal, que moram fora. Por exemplo, moram em Palmas. Iam pro interior. Papo Guimil. Pô, chegava na casa da mãe, nem via a mãe, pessoal. Chegava, deixava as coisas, já saia no mundo, beber, farrear, final de semana todas. Eu voltava, às vezes, um domingo, lá de ir embora. Ia trabalhar de ressaca, fodido. Pessoal, eu falo por mim mesmo. Eu gastava 200, 300 contos na balada, na festa, combo de uísque, combo, não sei o quê. De manhã, não tinha dinheiro pra comprar nenhum miojo. Nenhum real pra eu comprar um miojo, pessoal. E isso está acontecendo com você? Isso está acontecendo com você, pessoal. Não é o país que está errado, pessoal. É você que está errado. Outra cultura muito errada que tem no nosso país, tirar foto com latinha de cerveja, selfie. Mostrar churrasqueira, queimar uma carne. Poxa, você está comemorando o quê, pessoal? Um quilo de carne, 50 conto? Você está tirando foto comemorando? Com latinha de cerveja? Poxa, pessoal, eu sei que vocês não é culpado disso, pessoal. Nós fomos criados assim. É cultura brasileira. Você estou, tirar foto com churrasqueira, com lata de cerveja. Nós fomos educados assim. Você não está errado. É a nossa educação que foi assim. Entendeu? Vamos mudar esse raciocínio, pessoal. Vamos mudar essa questão horrível que tem nessa cultura nossa. Deixa eu falar uma coisa pra você. O que você faz na sua vida hoje afeta o teu filho que ainda nem nasceu, pessoal. Põe isso na sua cabeça. Pessoal, outra coisa muito importante. Para de andar com o Zé Ruela, pessoal. Para de andar com aqueles falsos amigos. Não tem aqueles amigos? Para de andar com esse Zé Ruela, pessoal. Aquela pessoa que só te leva pra baixo. Anda com alguém que te incentive, que te dê força. Que sorri quando você conquista as coisas. Quer fazer um teste e você saber se essa pessoa é seu amigo? Conte algo pra ela. Conte assim, cara, as suas conquistas, as suas vitórias, os seus planos. Pessoal, se essa pessoa sorrir pra você, esse é seu amigo. Se você contar as suas conquistas, as suas vitórias pras pessoas e elas fazerem aquela cara de inveja, pessoal. Sai fora, pessoal. Faça esse teste pra você ver. Conte as suas conquistas pra alguém e olhe no semblante dela. Vê se ela fica feliz quando você conquista alguma coisa. Pessoal, uma coisa que vocês têm que ter em mente. Ocupe a sua mente o tempo todo, pessoal. O tempo todo, pessoal. Mente vazia é oficina do diabo, pessoal. Não faça isso. Tente dar o máximo de si. Poxa, vou contar com vocês. Eu tenho um problema de insônia. Eu, pra mim, tenho uma bola de insônia. Eu tenho que trabalhar. Eu chego cansado. Vou pro ginásio. Mesmo trabalhando embaixo, quando eu era servente, pessoal. Eu ia pro ginásio, treinando na academia, porque eu preciso cansar. E eu sempre tive um problema de insônia. Às vezes eu ficava preocupado com a coisa. Eu não conseguia dormir. E recentemente agora eu descobri uma coisa bacana que tá me ajudando. Pessoal, como eu já falei, eu tenho problema de insônia. Então, às vezes, quatro da manhã eu não consigo dormir mais. Fico acordado, fico bolando na cama. Eu parei de ficar bolando na cama e eu levanto. Levanto, vou pro notebook, vou responder os comentários de vocês no YouTube. Vou tá pesquisando. Pego meu livro. Eu sempre tenho um livro na minha cabeceira de cama. Pego o livro. Vou passar, começo a ler, sabe, pessoal? Então, eu tô trabalhando a minha insônia, pessoal. Em vez de eu ficar bolando na cama, eu acordo. Pessoal, às vezes eu faço um card em jejum também. Quando não tá chovendo, eu pego meu tênis de caminhada. Só é a minha estrava. É o Ítalo Rafael, tá lá o estrava. Tem caminhadas minhas. Tipo, cinco horas da manhã tem caminhada minha. E, pessoal, faz esse teste pra vocês verem, pessoal. Se você tem problema de insônia, acorde. Tenta fazer alguma coisa mais cedo, porque seu dia fica muito mais animado. Tá dando certo comigo, pessoal. Talvez vai dar certo com você também. Em vez de você passar a dormir oito, dez horas, passa a dormir menos, pessoal. Trabalhe na sua insônia que, puxa, vai dar certo. Pessoal, tudo que você for fazer, faça. Não aceite críticas, pessoal, de quem nunca construiu nada. Cara, quando eu fui vir pra cá, eu recebi muito não. De amigos, de família. Eu escutei muito isso. Isso aí com um mês tá de volta. Isso aí não vai dar certo, não. Se alguém tá aí, isso não vai dar certo, não. Não vai virar nada, não. Pessoal, quando alguém falava isso, às vezes você pode ficar chateado, triste, desmotivado. Eu ficava eufórico, pessoal. O não, pra mim, representa muito, pessoal. Eu adoro ouvir o não. Porque eu gosto de mostrar pra esses não que eu posso, entendeu? E as pessoas falavam assim, que com um mês eu ia voltar, eu já tô aqui até um ano e seis meses, pessoal. Passo por dificuldade, já passei. Já contei moedas pra comer. Puxa, já comi sardinha com macarrão aqui de não ter dinheiro. Porque eu trabalhava, eu trabalhava mal, pessoal. Cheguei aqui em Portugal, eu vim precamente com a parada, mas eu tive amigos, tipo, que não queriam o meu bem, pessoal. Teve a pandemia, começou as lives, lives de volta do costa, comprar cerveja, pá, pá, pá. Final de semana, sempre senti live. Final de semana, outro ano, pessoal. Chegar o final do mês, eu ficava na boca do caixa. Dia oito. Meu Deus, o pagamento não caiu, o pagamento não caiu. Liso, sem dinheiro. Aí, olhava o celular, meia noite, o pagamento não caiu sem nenhum centavo no bolso, pessoal. Isso já aqui em Portugal. Eu parei pra pensar, eu falei, poxa, isso não tá certo, pessoal. Ah, o Ítalo, o Rafael, mas você parou de beber, pessoal? Não é questão de parar de beber. Eu falei pra mim mesmo. Quando eu vim aqui pra Portugal, o primeiro lugar que eu iria, quando eu pegasse meu título de exército, seria a Torre Eiffel. Eu ia pegar um xandão e estourar em frente à Torre Eiffel, porque era o meu sonho eu conhecer Paris via a Torre Eiffel. Infelizmente, eu ainda não peguei minha residência, porque chegou pandemia e tudo, tudo. Eu tinha feito um plano de passar meu aniversário, ano passado, 2020, na Torre Eiffel. Eu ia pegar um final de semana, pessoal. Eu ia lá, eu ia só tirar foto, filmar o xandão, tomar lá, e pá, depois eu ia voltar, que era o meu sonho. Infelizmente, não consegui realizar ainda, porque não consegui pegar meu documento. Mas eu não tô falando pra você que parar de beber, eu tô falando assim, pra você beber no momento certo, pessoal. Então eu fiz algumas amizades com meus amigos aqui, que final de semana, live não sei de que, live não sei de que, e farra, farra. Chegava no final do mês, pessoal, tava duro, sem nenhum centavo no bolso, entendeu? Não faça esse tipo de coisa, não. Eu sei que muitos de vocês aí sabem da minha história, quem assiste meus vídeos aí, quem é inscrito no meu canal, sabe aí da minha trajetória até chegar aqui em Portugal. Pessoal, eu deixava de comer pra vir aqui pra Portugal. Eu deixava de almoçar, que era 12 reais, um PF, pra tomar um café que era 1 real. Poxa, eu fiz isso várias e várias vezes, pessoal. Isso se chama sacrifício, pessoal. É isso que vocês têm que entender. Pessoal, outra coisa muito importante, pessoal, que vocês têm que ter em mente. Feche a boca, pessoal. Não fale seus planos pra ninguém. Faça como eu fiz, surpreenda as pessoas. Eu, quando eu vim pra Portugal, que eu postei a primeira foto dentro de Portugal, pã, vêm várias pessoas no meu Instagram, no Facebook, no WhatsApp. Poxa, você tá na Europa, não sei o quê. Nem me falou nada. Falar pra você? Pessoal, teve muitas pessoas que eu bloqueei. Pessoal que nunca falou comigo, vem e fala, Ah, é Portugal, não sei o quê também. Vai pra casa do chapéu. Não pode xingar no YouTube, não. Vai pra casa do chapéu, pra lá, rapaz. Quem é você pra estar me chamando no Instagram? Nunca falou comigo? Nunca me deu atenção? Porra, fecha a boca. Faz as coisas caladas. Surpreende as pessoas, rapaz. Para de tudo que você vai falar, postar nas redes sociais. É falar. Pessoal, tem muita energia ruim, pessoal. Fique calado. Aprende a calar a boca das pessoas Com a sua fechada. Surpreende o mundo, pessoal. Pessoal, só mais uma coisa pra vocês. Seja como a água, pessoal. Se adapte a qualquer recipiente que te colocarem. Poxa, eu vim pra cá, passei frio do caralho. Sofri pra caramba. Poxa, eu sempre morei num lugar que fazia 35 graus. Palmas. É uma das três capital mais quentes do país. Poxa, eu achei que eu não ia dar conta, não. Mas eu aguentei firme, pessoal. Pessoal, e outra coisa. Eu vou citar dois exemplos aqui nos meus vídeos. De amigos, pessoas que se tornaram amigos meus. Certo? Estão inscritos no meu canal. Se eles verem esse vídeo, eles vão saber que eu estou falando deles. O primeiro eu vou estar falando de um cara. Puxa, que eu não conheço ele pessoalmente. Ele sabe que eu vou estar falando dele. São duas pessoas. Mas eu ainda vou conhecê-lo porque, puxa, o jeito que ele fala. Você sabe que as pessoas têm caráter. As pessoas são batalhador pelo jeito que as pessoas conversam. Puxa, aí ele tem um caminhãozinho, sabe, pessoal? Tá lá trampando, fazendo mudança, aquilo. Doido pra vir em Portugal, sabe? Na correria, passando dificuldade. E, puxa, eu não sei muito a trajetória do cara, sabe? Mas o cara é batalhador. E, puxa, eu não sei se o caminhão dele tá pago. Mas se ele estiver pagando, ele tá pagando as parcelinhas, com muito sacrifício. E é um cara batalhador, que sonha em vir em Portugal. Vou falar pra você. Não vou falar seu nome, mas você sabe o que eu tô falando de você. Cara, não desista, pessoal. Não desiste, viu, cara? Corre, lute, batalha, que Deus honra as pessoas assim. Não desista. Outro cara que eu vou estar falando aí, e ele vai saber, ele é motoboy no Brasil. Ele vai ver esse vídeo, ele vai saber que eu tô falando dele. E, olha, não reclame da sua motinha, certo? Porque, às vezes, o seu concorrente tem uma bicicleta, tá fazendo entrega de bicicleta, e tá no mesmo gás que você, se não mais motivado que você. Então, não desista, cara. Não desista. E não reclame do que você tem. Porque o que você tem, foi Deus que te deu. Entendeu? E, pessoal, é esse aí o vídeo que eu tenho pra vocês. Eu sei que eu falei muitas coisas, pode ser coisas que não têm muito sentido assim, e tal, mas, como eu já falei, a intenção desse vídeo aqui era te motivar, é te mostrar que você pode, entendeu? E se você assistiu até o final, cara, parabéns. Você tá motivado, tá no gás. E é isso aí, só tenho a agradecer a todos vocês. Pessoal, meu canal tá crescendo pra caramba. Já tô com quase 800 inscritos aí. Muitos comentários positivos, alguns comentários negativos que eu respondo educadamente, porque depois que eu decidi criar esse canal, eu falei que eu ia aceitar pedrada de tudo quanto é lado que vim. E, pessoal, é isso aí. Só tenho a agradecer primeiramente Deus, depois vocês. E é isso aí. Esse foi o vídeo. Muito obrigado. Se gostou, curte, comentem, compartilhem. Se não é inscrito no meu canal, se inscreva. E é isso aí. Tamo junto.